Amém, amém, graças a Deus. Amém, amém, aleluia, amém, graças a Deus. Amém, amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos os amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Estamos agora ao vivo aqui direto de Santiago, no Rio Grande do Sul. Daqui acompanhamos a transmissão que foi feita do culto e nosso tabernáculo em Francisco Amorato de São Paulo, pelo canal Cancioneiro Cristão. Deus abençoe os irmãos aí que colaboraram com essa parte, irmão Rosendo e irmão Abrão, todos os irmãos que puderam estar aí presentes. Parece que hoje está fazendo bastante frio aí em São Paulo, sim. Aqui no Rio Grande do Sul também nosso inverno já se antecipou. Hoje não está muito frio como em outros dias, mas sabemos aí que já estamos sentindo aí um pequeno sinal de como que será esse inverno, o que que nos reserva. Porque fez uns dias muito frios aqui, caiu bastante temperatura. Mas intruda aí graças. Amém? Estamos agora ao vivo aqui também pelo nosso canal do YouTube, Diógenes Donelis, e também pela nossa rádio Doutrina da Mensagem. Por algum motivo, nossos irmãos não conseguiram fazer a transmissão pela rádio. Eu achei que a rádio estava com problemas, estou conseguindo transmitir daqui. Está bem? É sempre bom nós termos essas duas fontes, dois recursos. Se falhar um, a gente ainda pode ter o outro. E sempre que possível, nós tentamos também fazer uma gravação do culto em áudio. Se perdemos a imagem, o vídeo, e não conseguimos nem sequer a transmissão de rádio, pelo menos a gente tenta algum registro. E se não tiver nem registro de áudio, vídeo, nada, nós temos ainda um texto. Um texto que os irmãos depois podem ler e ministrar. Ou seja, de uma forma ou de outra, meus irmãos, a informação chega até você. Amém? Já pode se levantar de todas as maneiras, mas essa obra, Deus não pode ter nada que possa atrapalhá-lo ou importunar. Essa obra é do Senhor, a palavra é dele, a teologia é dele, nós não temos uma teologia, nós não temos um ensino próprio, uma doutrina própria. Então, a obra é dele. Então, ele toma conta e simplesmente encomendamos tudo nas suas mãos, para que ele, na sua soberana vontade, possa fazer com que as coisas transcorram normalmente, da maneira como ele já planejou desde antes da fundação do mundo. Amém? Eu peço aos irmãos que estão aqui já escrevendo no chat, que dê para mim o seu feedback de como que está o áudio deste vídeo aqui, dessa transmissão para você. Pela rádio, estou vendo que está tudo ok, os irmãos estão conseguindo me ouvir bem, mas eu preciso saber como que está para você aí, no computador, no celular, seja qual for o dispositivo que você estiver usando, como que está a imagem para você e o som do vídeo. Amém. Deixa eu ver alguns irmãos aqui. Irmã Laurita Oliveira, bom dia, Deus abençoe a todos. Amém, irmã Laurita, obrigado por estar aqui nos acompanhando, Deus te abençoe também. Irmão Sidney Reis, bom dia, com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, Deus os abençoe, irmãos. Amém, irmão Sidney, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Bom dia para o irmão, Deus te abençoe você, guarde a você e toda a sua família. Maria José, irmã Maria José, bom dia, pastor, que Deus abençoe. Linda xícara, é um caneco. Só que a água está um pouquinho gelada hoje. Deus abençoe a irmã Maria José, Deus abençoe a irmã Newton. Obrigado por estar nos acompanhando, irmão Jusimir Xavier, bom dia, pastor Diógenes, Deus abençoe os irmãos. Ainda estou rindo da xícara. Deus te abençoe, querido irmão Jusimir, obrigado por estar nos acompanhando. Irmão Nonato, bom dia, irmão Diógenes, Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus, abraço a todos. Amém, irmão Nonato, como está o braço? Está melhor? Está se recuperando? Deus te abençoe, obrigado por estar nos acompanhando. Irmã Marisete Souza, bom dia, amém. Amém, irmã Marisete, Deus te abençoe. Desculpe. Deu um pulo aqui, isso aqui acontece às vezes. Deixa eu voltar lá pra cima de novo. Irmã Marisete, irmão Paulo Oliveira, bom dia, pastor Diógenes, Deus nos abençoe a todos nesse dia maravilhoso que nos concedeu o Senhor. Amém, querido irmão Paulo, muito obrigado por estar nos apoiando aí com a sua presença, com a sua participação, com os seus comentários. É muito bom ter um irmão conosco. Deus te abençoe e que Deus nos dê um bom culto abençoado em sua santa presença. Mamãe José, aqui está tudo ótimo, som e vídeo, que Deus abençoe grandemente. Amém, graças a Deus. Isso que eu precisava saber. Irmã Andrelina Silva, bom dia, pastor Diógenes. Estamos assistindo aqui de Bom Jesus Piauí, eu e minha mamãe, irmã Wanda Martins. Imagem, vídeo, excelente, gratidão. Muito obrigado por essa maravilhosa família aí de Piauí. Irmã Andrelina, sua irmã, sua mamãe, irmã Wanda. Muito obrigado. Vocês nos honram bastante com a sua participação aí, nos acompanhando sempre, estudando juntamente conosco. Graças a Deus que Deus tem lhes ajudado, lhes instruído com a sua santa palavra. Fico muito feliz para vocês, minhas irmãs. Irmão Deneval, bom dia, Deus abençoe a cada irmão. Frio aqui no sul. É, está frio, não tanto, né, irmão Deneval? Aqui o que? O que está aqui? Deixa eu ver rapidinho aqui. Estava 8 graus de manhã, agora deve ter subido um pouco. Mas, irmão Rosano falou bem, os irmãozinhos aí, os irmãos que têm crianças pequenininhas. Se puder evitar de levar nesse frio, é bom. A Sarinha não está indo na escola nesse frio aí. Porque ela pega tosse, ela fica doente muito fácil, infelizmente. Mas, sim, está frio. Então, qualquer resfriado aí, qualquer frio melhor, qualquer diminuição de temperatura é o suficiente para se gripar, certo? Por isso que é bom você tomar bastante aí vitamina C, limão. Hoje, não sei porquê, esqueci de tomar minha água com limão. Aqui está 12 graus, então está calor aqui, não está frio. Amém, meus irmãos? O vídeo, o áudio também está ok. Que continue, que permaneça assim. Sim, irmãos? Os textos colocados por isso são uma bênção de Deus para nós. Amém. Porque muita coisa que a gente menciona, a gente não lê aqui. Ou, por outro lado, também há coisas que eu coloco no texto e que eu não comento. É mais ou menos isso que eu queria dizer. E hoje vai ser um estudo um pouco extenso. E seria extenso se eu fosse ler todas as notas que estão aqui, mas eu não vou ler. Hoje vamos tratar mais um pouquinho sobre o tema da Deidade. Está bem, meus irmãos? De novo, irmão de hoje. De novo. Irmão José Soares. Deus abençoe a todos os irmãos. Irmão Cido. Amém, irmão Cido. Deus te abençoe. Obrigado por estar nos acompanhando. Irmão Branco também está dizendo que lá no Tabernáculo o som e o áudio está ótimo. Muito bom. Graças a Deus. Marcelo Dutra. Deus te abençoe, pastor. Irmão Marcelo de Belém. O áudio está ótimo. Graças a Deus. Muito obrigado, irmão Marcelo. Deus te abençoe. Obrigado por estar nos acompanhando. Irmão Vicente. Bom dia, pastor. A todos os eleitos. Às vezes acontece isso aqui. Pula aqui e eu não consigo ler. Cadê o irmão Vicente? O irmão Vicente sumiu. Aqui. Não pulou mesmo. Cadê? É, dá um pulo aqui. Às vezes dá um bug aqui nesse chat pra mim. Aqui, achei. Bom dia, pastor. Todos os eleitos não conseguimos acompanhar os louvores som e áudio perfeito. Amém. Graças a Deus. Sim, eu consegui acompanhar aqui pelo canal Cancioneiro Cristão. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ativa o sininho lá pra você receber a notificação. Então, quando eu vi que os irmãos aí, Morato, não estavam conseguindo transmitir pela rádio, eu fui lá, abri ali o YouTube e o YouTube já me notificou ali que, pelo menos, no canal do YouTube, nossa igreja estava ao vivo. Graças a Deus. Irmão Rosendo, som e áudio perfeito, continue assim. Graças a Deus. Irmã Andrelina, corrigindo, som e imagem está ótimo. Amém. Obrigado, irmã. Não esqueça os likes pra ajudar na divulgação da live. Sim, irmão, irmãozinho, isso é fundamental. Antes de nós começarmos a administração, se você puder dar like ou escrever alguma coisa nos comentários, não só aqui no chat, mas lá nos comentários, isso vai ativar um algoritmo do YouTube pra que essa live seja transmitida e quando alguém acessar o YouTube, como eu há pouco fiz, essa live já apareça ali como sendo recomendação do YouTube pra outros, né? Então é muito bom que você faça essa parte aí, porque você já nos ajuda na divulgação dessa live. Além, é claro, se você puder nesse momento agora já pegar o link dessa live e compartilhar por WhatsApp, por Facebook, pra outros irmãos, compartilha com o máximo de irmãos que você puder, porque o estudo hoje é realmente necessário, é importante. Ainda que pareça que a gente vai tratar alguma coisa, nós já tratamos, eu vou me aprofundar em alguns temas ali que eu sei que é primordial para a compreensão de alguns tópicos aí da Deidade, está bem? Então vai compartilhando enquanto dou esse tempinho aqui pros irmãos, enquanto eu leio aqui os comentários de vocês. Irmão Vicente, oi pastor, irmã Marlene, eu sei que é irmã Marlene, Deus abençoe a irmã Marlene, obrigado. Irmão Cícero, sou imagem perfeita, irmão de hoje, Deus te abençoe. Amém, irmão Cícero, muito obrigado, Deus te abençoe. Atento hoje com o estudo, hein? Depois tente salvar o texto também. Muitos parágrafos aqui pros irmãos estudarem, verificarem, tá bem? Irmão Gerson, irmão Gerson, bom dia. Irmão de hoje, Deus te abençoe, vídeo, áudio, ok. Obrigado, querido irmão Gerson, Deus te abençoe, obrigado por estar nos acompanhando. Irmão Nonato, estou bem melhor, do braço, graças a Deus. Obrigado pelas orações de todos, amém. Que Deus lhe dê a plena recuperação, meu irmão. Amém, irmã Vilma, glória a Deus, Deus te abençoe a todos sempre. Amém, irmã Vilma, Deus te abençoe. Irmão Paulo aqui, sou imagem muito bom, graças a Deus. Pastor, hoje, Vicente, estamos fazendo 43 anos de casamento, nas graças de Deus. Que maravilha, 43 anos de casamento, que benção, que maravilha. Alguns não conseguem chegar a dois, três anos. Mas Deus tem guardado vocês. Deus os abençoe poderosamente. Nós vamos estar aqui orando pra vocês daqui a pouco. Irmão Jonatas, bom dia, irmão Jorge, Deus te abençoe. Amém, irmão Jonatas, Deus te abençoe. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Amém? Nos ajude aí com o estudo de hoje, compartilhe com os irmãos aí. Ainda que vão lhe jogar pedradas por causa do estudo de hoje, mas siga em frente, meu irmão. Estou aqui pra sofrer as pedradas junto com você. Mas, irmão Abraão, faz jus ao nome, parece o pai da fé. Trouxe a ninhada toda. Pois é, irmão Abraão, não era pra ter feito isso não, hein? Se as crianças ficarem doentes, a culpa vai ser sua, meu irmão. Cuidado com isso aí. Amém? Não tentará o Senhor o vosso Deus. Se for possível evitar, deixar as crianças em casa, deixe pra elas não correrem esse risco aí. A Sarinha, como eu disse, está aí com duas semanas sem poder na escola por causa de tosse. Por causa de resfriado. Amém. Irmã Elisange. Estou pulando alguém aqui de novo. Irmão Vicente. Irmã Marlene pede oração a favor. E minha cunhada Alice, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Amém, irmã. Está registrado aqui e os irmãos também estejam unidos conosco em oração. Está bem? Em favor da irmã Aline. Irmã Alice. Irmã Maria Socorro. Bom dia, irmão de Orgens. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém, querida irmã. Fico feliz de vê-la por aqui. Deus te abençoe também. Saudades aí do companheiros que tivemos aí no Maranhão. Irmã Elisange. Desculpe. Bom dia, pastor de Orgens e a todos os amados e da noiva do Senhor Jesus Cristo. Som em áudio ótimo aqui na Nendeu. A Pará, Elisange e Valber Costa. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Obrigado por nos acompanhar. Daiane Silva. Bom dia. Deus nos abençoe a todos. É o tempo. Já me aflige um pouco a garganta. Deus nos abençoe, irmã Daiane. Desculpa. Obrigado por estar nos acompanhando. Já vi que vou pegar este culto e divulgar no canal do Tenho da Mensagem. É, irmãos. Se Deus nos ajudar aqui, se não houver nenhum problema aqui, sim. É um tema importantíssimo hoje, está bem? Meu Senhor, que Deus nos ajude. Irmã Esther, bom dia. Deus nos abençoe. Amém, irmã Esther. Deus te abençoe. Bom dia. Canendé Transportes. Pastor, ore por minha irmã Marlene em Franca. Está na UTI. Eu gosto muito quando o Senhor interpreta a mensagem. Ah, sim, quando fazemos as leituras dos sermões. Amém. Obrigado, irmão, por estar nos acompanhando. Sim, estaremos orando por todas as famílias aqui. Sou de Palmas Tocantins. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão, por estar aqui nos acompanhando. Está bem? O irmão nos honra aqui com a sua presença, com a sua participação. Irmão Newton. Deus abençoe a todos. Graças e paz. Vídeo ok. São José dos Campos. Amém, irmão Newton. Obrigado. Deus te abençoe. Ao Temiro José da Silva. Shalom, meu irmão. Deus abençoe. Peço oração por uma pessoa em João Pessoa, Paraíba, que está grave. Sua situação, Ângela Maria de Souza. Amém. Obrigado pelo registro aqui. Os irmãos que estão lendo juntamente comigo aqui. Eu quero que todos vocês coloquem essas pessoas, essas irmãs e irmãs em oração. Está bem? Senhor, nos ajude aqui. Minha garganta está com problema aqui. Amém, meus irmãos. Estou vendo que os irmãos estão dando like. Isso já nos ajuda. Isso já vai ajudar aqui a divulgar a nossa live. Então, meus irmãos, há duas semanas atrás, eu creio que foi, eu mencionei que eu estava aí querendo fazer um estudo sobre um livro de um teólogo unicista chamado Gordon Magui. Gordon Magui, que escreveu alguma coisa sobre unicismo, óbvio, ele era doutor de unicidade. Mas a razão de eu mencionar isso é porque eu sei que irmãos da mensagem de William Brana estão lendo esse livro como se fosse ter uma espécie de cartilha de apoio para poder entender a mensagem de William Brana. Porque como eles pensam que o Mambando era unicista, que a doutrina dele era unicista, então eles precisam ler todo esse tipo de literatura que for possível, certo? Para poder entender a mensagem de William Brana. Triste, né? Então, um livro aí que está sendo bastante lido e comentado, um irmão me compartilhou, alguém me compartilhou, agora não sei quem foi o PDF, ficou salvo aqui há vários meses, mas só nessas últimas semanas que eu resolvi me deter para dar uma olhada, eu vi que eram tudo coisas que nós já tratamos. Por isso até pensei que não iria ser necessário mencionar ou fazer um estudo novamente. Então, eu resolvi pegar esse PDF essa semana, agora e lendo, vi algumas coisas ali que... Eu só lia quatro páginas, são um total de 27 páginas, só nas quatro páginas eu já tive que me deter e vi que se realmente o povo da mensagem está lendo aquilo ali e pensa que aquilo ali é mensagem de William Brana, que William Brana concordava com aquilo, então eu vejo que é necessário nós salientar algumas coisas, mesmo que nós venhamos aqui a repetir algumas coisas que nós já tratamos. Mas alguma coisa aqui eu preciso aqui me aprofundar um pouco mais, ainda que eu já tenha mencionado antes, está bem? Então o título do estudo que nós vamos dar aqui é A Natureza Imutável de Deus, e daqui a pouco você vai entender por quê. Isso é um ensino de William Brana, mas parece que os unicistas não concordam muito com isso, certo? Então essa é a nossa proposta para este culto de hoje, que Deus nos ajude, e eu peço toda a atenção de você, por favor, e esteja em oração por mim aqui, tanto na ministração e para que minha voz aqui esteja bem, que eu não tenha nenhum problema aqui de garganta, nada. Está bem, meus irmãos? Então abra suas Bíblias, vamos ler juntamente aqui, Filipenses capítulo 2, vamos ler os versículos 4 até o versículo 8. Eu acho que essa água aqui está gelada, está me fazendo mal, não vou mais tomar isso aqui não. Então, a água está gelada. Filipenses capítulo 2, versículo 4, vamos ler até o versículo 8. Amém, graças a Deus. Irmão Vidal Cadígio, Paredes, Deus me bendiga, irmão, muito bons dias. Amém, graças, irmão. Amém, se estou correto, por favor, parece que hoje é seu cumpleaños. Se for correto isto e esta informação, Deus me bendiga, que Deus esteja com você, dando muita saúde, muita felicidade, que Deus esteja com você, com toda a sua família, seu hogar. Amém? Deus me bendiga, meu irmão, graças por estar conosco. Hoje é um estudo muito importante. Sim, depois vamos compartilhar com vocês o texto para que vocês possam traduzir por Google e para depois ler e comentar com sua igreja. Sabem, meu irmão? Graças por estar com nós. Filipenses capítulo 2, versículos de 4 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vamos falar com o Pai. Eterno e querido, estamos imensamente gratos e felizes por outra vez estarmos aqui reunidos em teu nome para meditar na tua santa palavra, nas tuas santas escrituras. Estamos felizes, Senhor, porque é mais uma oportunidade. Cada vez que nos reunimos para ouvir a tua palavra, é mais uma oportunidade que tu nos dá de sermos abençoados por ti, por esta palavra, porque sabemos que tu és a tua palavra. E sabemos que hoje não pode ser diferente, Senhor. Que tu nos ajude, a cada um de nós, a cada família que está aqui agora neste momento conosco. Que tu abençoe cada lar, Senhor. Abençoe, Senhor, irmão Vicente e irmã Marlene, que estão completando 43 anos de aniversário de casamento. Que Deus abençoe, que tu abençoe, Senhor, esta família, este casal, com as tuas bênçãos. Que nada falte a este humilde lar. Que tu venhas fazer com que o amor que eles têm, o respeito que eles têm um pelo outro, cresça mais e mais a cada dia que passa, Senhor. Que tu venhas estar com eles, Senhor. Abençoe a irmã Alice e vários outros irmãos, Senhor. Irmão João, pessoas que estão aqui em necessidade, que estão sendo recomendadas aqui para interceder por elas, Senhor. Nós pedimos para que essas vidas possam ser assistidas por ti nesse exato instante. Que tu venhas alcançar com a tua graça e com a tua misericórdia. Dando a eles a cura divina, se é necessário, se estão enfermos. Ou seja, qual for a necessidade que eles têm, Senhor. Todos nós temos necessidades. Nós repousamos agora nossas vidas, nossa esperança em ti. Que tu nos acolha, Senhor, a todos nós. Nós nos escondemos debaixo das tuas asas protetoras agora. E suplicamos pela tua graça e misericórdia. Ajuda e socorra todos nós, Senhor. Que estão aflitos, que estão enfermos, que estão doentes, combalidos em seu corpo. Que tu possa socorrer e ajudá-los nessa hora, Pai. Ajuda a todos nós, principalmente aqui, que precisamos agora ouvir e entender a tua palavra. Estamos carentes de tudo isso, Senhor. Que tu nos ajude. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos. Esse texto aqui que nós lemos de Filipenses. Paulo está deixando muito bem claro que o Filho de Deus teve uma pré-existência. Você entendeu isso? E aqui Paulo está dizendo que nessa pré-existência que o Filho de Deus tinha. Ele estava ali na forma de Deus. E a razão de ele ter dito isso é porque aí você vem para as mensagens. Você tem um entendimento ainda melhor sobre isso. O Filho ali estava em um corpo celestial, um corpo-palavra, como o profeta chamava, ou também um corpo teofânico. A palavra teofania. Teofânero. Fânero. Manifestação. Revelação de Deus. Então, teofania quer dizer manifestação de Deus. Sim. Teofânero. Então, Cristo, o Filho, estava ali manifestando Deus em um corpo celestial, porque este corpo era o próprio corpo de Deus Jeová. Mas era um corpo não físico, não era um corpo de carne, era um corpo celestial. Então, o Filho estava nesse corpo, assim nos explica o Mombrana, que foi formado da própria substância de Deus. De forma que, então, este Filho estava ali na forma de Deus. Ou seja, ele estava refletindo Deus. Deus, você sabe, é Espírito. Então, ele é invisível. Você não tem como ver. Ninguém jamais viu Deus. E ninguém jamais verá Deus, assim diz o Mombrana. Mas ali, naquela dimensão, Deus se tornou visível pela primeira vez. Através dessa forma em que Cristo estava. Uma forma de Deus. Porque era um corpo teofânico, onde o próprio Deus também se manifestou para, através do seu Filho, criar todas as coisas. Então, antes da criação, o Cristo ali estava ali na forma de Deus. Mas, então, Paulo depois vai dizer que, mesmo estando o Filho ali em forma de Deus, ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus. O que que Paulo está dizendo com isso? Embora o Cristo estivesse ali atuando como se fosse Deus, porque Deus estava ali, a sua forma, a sua manifestação era como se fosse de Deus, ele não quis ocupar o lugar de Deus. Satanás tentou fazer isso. Lúcifer tentou fazer isso. Lúcifer tentou assumir o lugar de Deus. Lúcifer tentou ser igual a Deus. Ele foi expulso dos céus. Então, Jesus não teve essa usurpação como Lúcifer teve, de querer se igualar a Deus só porque ele estava ali numa forma de Deus, ou porque Deus estava nele. Certo? Ele estava ali na forma de Deus. E as Escrituras explicam para você que a razão disso é porque o Cristo estava ali manifestando Deus. Você vê lá no Evangelho de João, quando ele disse que o Logos estava com Deus, ou seja, o Filho estava com Deus, e o Logos era Deus. Por que isso? Aqui Paulo já te explica. Ele estava na forma de Deus. Então, para provar que realmente o Filho não queria usurpar isso, queria assumir o lugar de Deus, a posição de Deus, igualar-se a Deus, ele mostrou que estava ali submisso e obediente a Deus, ao ponto de ele aceitar o programa do seu pai, de vir até nós e sujeitar-se a adotar uma forma diferente que ele tinha, que é uma forma humana. Ele se permitiu reduzir e esvaziar a si mesmo, abrir mão da glória que ele estava tendo com o Pai, para vir aqui e nascer entre os homens, para assumir a forma de um homem, e depois sujeitar esta forma, este seu corpo também, da mesma forma como ele estava sujeitado a Deus em sua efonia, ele agora sujeita também o seu próprio corpo de carne para Deus, e até a morte de cruz, para que ele então pudesse receber uma glória talvez ainda maior do que a que ele tinha. Porque ali, antes da fundação do mundo, ele estava com seu pai, mas agora ele tem uma glória maior, porque além dele, ele também tem muitos irmãos que ele salvou com aquele mesmo corpo que ele devolveu para o seu pai em sacrifício. Então é isso que Paulo aqui está dizendo, que ele disse, olha, assim como Cristo foi humilde, ele disse, seja você também humilde, porque Cristo mostrou humildade, mostrou submissão, mostrou sujeição a Deus, seu pai. Então é isso que Paulo aqui está dizendo, o Cristo estava antes na forma de Deus, quer dizer que ele já tinha ali uma coparticipação com a natureza divina do seu pai, ele foi gerado dessa natureza divina de Deus, foi feito daquela mesma substância. E o Mombana, ele explicava isso, eu tenho aqui nesse texto aqui um sermão, que eu não vou aqui ler para você, porque nós já ministramos isso várias vezes, mas está aqui o registro, para aqueles que não conhecem, depois você baixa o texto e vai ver que aqui tem um comentário, lá em Hebreus capítulo 1. O Mombana fala que ali, Cristo estava se manifestando em uma teofania, e ele disse, chega a dizer aqui, eu acho que isso vou ter que ler, ele disse, olha, isso aqui é difícil de explicar, mas isso era uma parte de Deus, ou seja, Jesus ali estava na forma de Deus. Então o Mombana tem que explicar, e ele disse, é difícil, mas o que Paulo está dizendo é que ali, uma parte de Deus saiu de Deus, que era uma manifestação visível do Deus invisível. E o Mombana vai mais adiante dizer que esta forma visível que o Filho estava ali, era uma forma de um homem. Por que isso? Porque ele chega até a dizer, Deus foi o primeiro homem, e o primeiro homem gera um filho a sua imagem e semelhança, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho Unigênito, que é a forma de um homem, é a imagem do seu pai. Só que agora é a primeira vez que Deus se torna visível naquele filho, porque Deus é invisível, mas essa é a forma de Deus, Deus tem uma forma, Deus não é um ser amorfo, já ministramos isso em uma outra ocasião. Só que veja, quando Deus gerou o seu filho, na forma de um homem, ainda que seja uma forma humana, ele não tem ali exatamente uma natureza humana. Jesus só recebeu uma natureza humana com tudo aquilo que esse corpo recebe, em termos de sentimento, de informação empírica, com os órgãos sessoriais, quando ele nasceu de uma mulher. Para ele ter uma natureza humana, ele teve que nascer de uma mulher. Então, ali ele não tem uma natureza humana. Qual é a natureza que Cristo tem ali? Ele tem a natureza do seu pai, que é uma natureza de Deus, é a natureza divina do seu pai, a sua substância. Mas, quando ele nasce de uma mulher, agora ele recebe também uma natureza, que é a natureza de um homem, onde ele pudesse sentir, onde ele pudesse ter calor, pudesse sentir frio, pudesse sentir fome, sede, pudesse chorar, pudesse sorrir, pudesse sentir cansaço, até sentir agonia. Então, agora, com uma natureza humana semelhante à nossa, ele pôde ter essas experiências. Mas, naquela teofania, ele não podia ter isto. Mas, como disse Paulo, ele sujeitou ao pai e obedeceu ao seu pai neste programa, porque era um programa de Deus, ele aceitou vir até aqui nesta forma. Está bem? Então, quando Jesus, por exemplo, ainda estou com a inserção para você entender bem, você sabe que Deus apareceu para Abraão nos cavalhais de Manche. E era Deus usando a teofania de seu filho. O mumbano chega a dizer claramente ali, ali era Jesus com Abraão. Há sermões que ele fala, nós mencionamos isso. Tivemos que mencionar, porque há ministros que não creem que filho teve uma pré-existência, que Jesus não teve uma pré-existência. Então, o mumbano chega a deixar muito bem claro, Jesus, o filho, estava ali com Abraão. Então, ele chegou a comer com Abraão, mas ele não estava exatamente com fome. Ele não tinha uma natureza humana. Você está entendendo? Agora, quando ele nasce, ele assume uma natureza humana. É diferente. Então, você tem que entender e separar as coisas. Embora o filho lá esteja em uma forma humana, porque está na forma teofânica, ele não tem ainda uma natureza humana. Então, quando o filho nasce da Virgem Maria, através do nascimento virginal, então, além dessa natureza divina com a qual ele tinha, agora ele também recebe uma natureza humana, que é o seu corpo. o mumbano explica que junto com aquele corpo de Jesus, do filho, havia também uma alma e um espírito. E o filho até hoje tem isso. Aqui não foi dissipado o corpo, a alma e o Espírito de Jesus não foram destruídos, aniquilados, ou virou gás, ou algo do tipo. Não. Ele está lá, agora, sentado no trono do Pai Celestial, com o seu corpo ressuscitado e glorificado. Corpo, alma e espírito glorificados. Eu sei que é difícil para os pastores da mensagem não admitirem isso, mas nós somente pregamos isso porque cremos no mumbano que ensinou essas coisas. Ele disse isso. Está bem? Então, agora ele tem aquela natureza humana lá glorificada, mas é diferente daquela situação que ele estava antes da criação. Ele estava lá com a sua natureza divina que ele herdou do seu Pai, com aquela substância do Pai, com a essência do Pai, com as características do Pai latentes nele. Mas agora, além de tudo isso, somado a tudo isso, ele tem essa natureza humana. Não necessariamente que ele continue sentindo fome ou sede ou algo do tipo, porque está no corpo glorificado. Amém? É necessário você entender isto. Então, veja, mas muitos ministros da mensagem, eles estão estudando literaturas denominacionais unicistas para poder explicar a doutrina, a teologia do Lhambrana. E um dos teólogos que eu tenho observado que os ministros estão estudando é um homem chamado Gordon McGee. Gordon McGee, ele foi um ministro irlandês que nos anos, final dos anos 40, talvez, 50, ele visitou os Estados Unidos e ele era trinitário na época, teve contato com o unicismo pela primeira vez ali e logo em seguida ele retornou para a Europa, para a Irlanda e começou a fundar igrejas com a doutrina, pregando a doutrina unicista. E tempos depois ele retornou definitivamente para os Estados Unidos e começou a ministrar o unicismo ali em algumas igrejas, fundando algumas igrejas unicistas, principalmente no Texas. Este ministro, Gordon McGee, escreveu alguns artigos sobre deidade, sobre o unicismo e alguns livros também. E como eu disse, há um livro em especial, peculiar, que ele escreveu e que é muito lido e principalmente os ministros e irmãos da mensagem de William Brana estão lendo este livro chamado, eu notei aqui, Está Jesus na Divindade ou Está Divindade em Jesus? Então eles estão lendo este livro aqui para poderem explicar nos seus tabernáculos a doutrina de William Brana. E é um livro puramente unicista. E como eles pensam que uma humana pregou unicismo, então aquilo ali pelo jeito está sendo seguido por eles como uma espécie de cartilha. Mas veja, ao meu ver, o próprio título que Magui deu para o seu livro já manifesta aqui uma certa crítica incrédula nas próprias palavras de Jesus, porque ele disse eu, Jesus, estou no Pai, ou seja, na divindade. E a divindade está em mim. Ele não disse isso. Então ele pergunta, está Jesus na divindade ou está a divindade em Jesus? São as duas coisas, mas parece que no livro dele tenta provar que é só a segunda parte que importa. mas é... como eu disse, isso está sendo estudado aí nos tabernáculos. E... o meu objetivo aqui hoje é pelo menos destacar uma parte desse livro que eu li e que eu quero aqui comentar com vocês e fazer um paralelo do que ele ensinou neste livro com o que o Manbrano ensinou. A luz da Bíblia é a luz da mensagem. Certo? O Manbrano, ele cria uma unicidade. Você sabe que às vezes ele chamava também de triunidade. Mas não é da mesma maneira que os teólogos unicistas ensinam ou apresentam. Manbrano cria que Deus realmente havia gerado um filho à sua imagem e semelhança de modo que depois Deus também pudesse habitar no seu filho. Tanto ali na sua forma de Deus como uma teofania como também depois na sua forma humana quando Deus lhe permitiu que ele nascesse aqui da Virgem Maria. Então, é assim que o Manbrano cria. E então, quando Deus habitava nesse filho, então agora você tem uma unidade. E você sabe, para que haja uma unidade tem que haver pelo menos duas pessoas, um mínimo. Então, é o que havia ali. Havia a pessoa de Deus e o seu filho unidos formando um só. É esse tipo de unidade que o Manbrano ensinava. Então, veja, vamos aqui para este livro de Magui. O primeiro tópico que ele apresentou apesar da intenção de Magui desde o começo é de combater a antologia triteísta, trinitária, paradoxalmente, o autor começa justamente tratando de defender um ponto, um ditame doutrinário da igreja católica ou de todos os trinitários, porque todos os trinitários ensinam isso, tanto os evangélicos ensinam isso, como os católicos, mas começou pelos católicos. Magui começou o seu livro defendendo a doutrina, a teologia católica da união hipostática de Deus. Eu mencionei muito rapidamente esse tema anos atrás, quando eu ministrei lá em Curitiba, quando o irmão Jônatas morava lá, eu lembro que eu ministrei esse assunto lá, mas não me aprofundei muito nisso. Mas desde o ano passado, em outubro, quando eu estava fazendo aquelas viagens evangelísticas, lembra? Alguns irmãos, parece que foi mais de um irmão, começou a me questionar, irmão Jorge, como é que é esse negócio das duas naturezas de Deus, as duas naturezas de Jesus, Deus tem duas naturezas? E eu já tinha explicado isso, nessa mensagem, eu lhe lembrando a contronicidade, algo assim, contronicismo, teologias unicistas, mas eu nunca me aprofundei muito e como esses irmãos estavam me fazendo essas perguntas, eu pensei, puxa, então eu vou ter que tocar nesse assunto novamente. Então, essa é a ocasião e foi nessa ocasião, creio que foi quando alguém me compartilhou esse livro, onde Magui começa o livro tratando sobre essas duas naturezas para poder explicar como que Jesus e Deus eram a mesma pessoa, porque é assim que eles ensinam e como os ministros unicistas da mensagem pensam que Jesus realmente é o próprio Deus, então eles usam esse mesmo argumento aqui da união hipostática, isso ajudou os trinitários, ajudou os católicos e tem ajudado muitos unicistas internacionais, principalmente os unicistas da mensagem, defender essa teologia católica da união hipostática de Deus livra eles de muitos problemas, nós vamos ver daqui a pouco, mas também vou mostrar para você que isso nunca foi o ensino de Mambrana, desde agora, antes de apresentar essa questão, já quero desafiar os pastores aí que talvez estejam nos assistindo que sejam unicistas da mensagem, eu desafio você a encontrar um único sermão do William Brana onde alguma vez ele mencionou as duas naturezas de Deus, você não vai encontrar, já adianta você, vasculhe todos os sermões em inglês, não traduzidos, em inglês, para você ler todos, você não vai encontrar, ele nunca ensinou isto, essa teologia da união hipostática da igreja católica que os unicistas defendem com unhas e dentes, não é incrível? eles aborrecem, eles perseguem os católicos, os trinitários, mas eles usam a teologia trinitária, vou te mostrar aqui, vou te provar aqui, eles usam a teologia trinitária católica para tentar defender a sua doutrina unicista, por isso que eu sempre tenho dito que católico e unicista são muito parecidos no seu ensino. Então, este ensino da união hipostática, como eu já mencionei em outros estudos, mais uma vez, ele foi mencionado pela primeira vez num concílio católico feito na cidade de Éfeso no século V, mais precisamente no ano 431, um concílio foi realizado lá. Ao meu ver, depois desse concílio, houve outros onde essa mesma união hipostática foi mencionada e talvez aprimorada, desenvolvida, mas eu sei que o primeiro registro que se tem é deste concílio aqui, onde ali foi definido que Deus, o Filho, são a mesma pessoa, amém? E este Deus, ele possui então duas naturezas, uma humana e uma divina. Foi a primeira vez que se teve que definir isto lá naqueles dias, porque como a doutrina católica trinitária não é bíblica, então eles tiveram que concílio após concílio criar outras teologias e outras doutrinas a mais para agregar, para poder fazer a coisa ter um pouco de sentido, porque a teologia trinitária não faz sentido nenhum, tanto como a unitária. e assim como o município não faz sentido, eles têm que até buscar socorro nos católicos para poder desenvolver a sua própria teologia. Tome emprestado a sua ideia. Ainda que eles mudem alguma coisinha, mas eles acabam defendendo a mesma coisa. Então, eu fui pegar esses ditames aqui desse concílio de Éfeso de 431 e são várias coisas ali, mais de dez coisas que eles decretaram ali, sim, e cada coisa que eles decretavam depois eles diziam, olha, será maldito, será anátama quem não aceitar isso aqui. Foram dez coisas, mais ou menos, dez ou quinze, eu não sei quantos foram. Eu li rapidamente todos e dessas coisas todas que eles determinaram nesse concílio, há quatro coisas que eu quero separar aqui para comentar com você. Quatro coisas que os católicos, que os trinitários nesse concílio definiram. Amém? Além desse ensino, dessa teologia da união hipostática, houve várias outras coisas que eles estabeleceram e dessas coisas que eu quero chamar a atenção de quatro aqui para fazer um pequeno paralelo do que os católicos, os trinitários ensinam com o que os unicítios ensinam. E depois você compara com o que os pastores da mensagem vê se não é a mesma coisa que eles estão ensinando. Então, primeira coisa que eu quero mencionar, isso está lá naquele concílio de Éfeso, está bem? Foi dito o seguinte, se alguém se atreve a dizer que Cristo era um homem portador de Deus e não mais Deus em verdade, sendo por natureza um filho, assim como o verbo que se tornou carne e é feito participante de sangue e carne precisamente como nós, seja anátema. O que está sendo dito aqui nesse concílio? Quem não reconhecer que o filho é o próprio Deus será maldito. É isso que está sendo dito aqui. Então, quem disser que Deus apenas habitou corporalmente e plenitude nesse filho não é o suficiente. Eles não creem nisso aqui. Não foi apenas que Deus habitou, o filho era aquele próprio Deus. Deus era o próprio filho. Então, você vê que assim como os católicos determinaram isso, você vai ver que os unicistas também creem assim. Você vai ver que os unicistas creem exatamente da maneira como os católicos aqui estabeleceram. Certo? Então, de antemão, já te pergunto, poderia hoje um católico chamar unicista de anátoma, de maldito por isso? Não. Ambos concordam com isso aqui. Ambos creem realmente que o filho é o próprio Deus. Isso aqui ficou estabelecido. Então, os unicistas não teriam nenhum problema com os católicos nesse termo. Certo? Outra coisa que chama atenção aqui. Segunda coisa que chama atenção. Depois é dito, se alguém diz que como o homem Jesus foi ativado pela palavra de Deus e foi vestido com a glória do unigênito como um ser separado dele que seja anátoma. O que está sendo dito aqui? Deus e Jesus eles são na verdade o mesmo ser. Você sabe que foi desenvolvido pela teologia trinitária que Deus tem três pessoas pai, filho e espírito santo. Mas embora eles digam que são três pessoas todos eles são o mesmo ser de Deus e é aí que está a igualdade deles com o ensino do unicismo. porque o ensino da unicidade também ensina a mesma coisa. Eles apenas mudam o termo ao invés de pessoas trocaram por ofícios e atributos. Mas eles dizem exatamente a mesma coisa que os católicos que o pai e o filho eles são o mesmo ser de Deus. E aqui é dito se você disser que Jesus o filho é um ser separado de Deus você é maldito. Então aqui mais uma vez os unicistas não vão ter problema com os trinitários. Os católicos e os trinitários nunca vão perseguir os unicistas por isso porque ambos creem igual nisso aqui. Na verdade não é que os unicistas estão concordando com os católicos na verdade são os trinitários que estão concordando com os unicistas porque a primeira doutrina entre os dois que surgiu foi a unicidade você já sabe quem nos acompanha sabe todos esses detalhes já expliquei já mostrei dei as datas para vocês no eto finalzinho do século 2 foi quem primeiro disse que o pai e o filho são o mesmo ser então agora veio os católicos a definir olha isso está correto para nós está bem só que são três pessoas diferentes e aí ele discorda um pouco não são três pessoas são ofícios são manifestações mas são tudo o mesmo ser então nisto os trinitários e os unicistas estão em perfeito acordo então se você discordar disso você é anátoma dizer que o pai e o filho não são o mesmo ser são seres distintos você é maldito se você fizer isso outra coisa aqui que eu tirei desse concílio terceiro ponto aqui se alguém diz que o único senhor Jesus Cristo foi glorificado pelo espírito como fazendo uso de um poder alienígena que operou através dele e como tendo recebido dele o poder de dominar espíritos imundos e operar maravilhas divinas entre as pessoas e não quer dizer que foi seu próprio espírito através do qual ele operou as maravilhas divinas que seja anátoma o que que foi estabelecido aqui nesse concílio que Jesus é o próprio espírito santo Jesus não tem o espírito próprio mas o Mombana ensinou isso tanto é que o Mombana disse que Deus habitou num cômodo numa casa de três cômodos diz Jesus o corpo alma e espírito Jesus tinha o seu próprio espírito mas aqui ficou definido não se você pensar que o filho tem um espírito diferente do espírito santo você é maldito você tem que entender e aceitar que não é que simplesmente o espírito habitou em Jesus para fazer os sinais o filho o próprio filho é o próprio espírito santo isso ficou definido lá no concílio então veja então veja são pessoas diferentes mas são tudo o mesmo ser óbvio então por isso que o pai o filho e o espírito santo tem que ser o mesmo ser óbvio essa é a ordem lógica da filosofia da teologia trinitária isso é diferente do unicismo não os unicistas creem da mesma forma os unicistas não creem que que foi Deus através do filho que fez sinais eles creem que o filho é o próprio Deus então foi o próprio Deus o filho que é tudo o espírito santo tudo a mesma coisa ele é o seu próprio pai certo o espírito santo não é o pai do filho porque o filho ele já auto gerou ali no vento da mulher foi Deus mesmo que nasceu não foi um filho que Deus gerou ou criou foi Deus mesmo que nasceu então tanto os trinitários como os unicistas eles pensam da mesma forma certo e mais um outro ponto que eu chamo a atenção aqui desse concílio quatro coisas outro detalhe aqui se alguém não confessa que a palavra de Deus sofreu na carne e foi crucificado na carne e provou a morte na carne e se tornou o primogênio dos mortos embora como Deus seja vida e vivificador deixe-o ser anátema o que está sendo dito aqui se você não crê que foi o próprio Deus ali que morreu naquela cruz você é maldito se você não crê assim e mais uma vez eu te pergunto isso é diferente do que os unicistas creem? por favor os unicistas pensam realmente que Deus morreu ali Deus morreu mas como se Deus não pode morrer irmão de Orges ah então é aí que nesse concílio é definido a tal da união hipostática porque Deus tem duas naturezas está entendendo? com essa teologia que os trinitários criaram e que os unicistas abraçaram os pastores da mensagem todos eles abraçaram isso aqui se agarraram isso aqui isso aqui ajudou eles a tirar muitas dúvidas esclarecer ou tentar desfazer muitas incongruências e contradições mas eu digo pra você mesmo com esse esforço hercúleo dos trinitários de criar essa teologia que é demoníaca mesmo assim os furos digamos assim os problemas as contradições continuam vamos tomar aqui rapidamente um exemplo porque tento unir-se as duas afirmações então o filho é o próprio Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus e foi o próprio Deus que morreu na cruz se você não crê você é maldito se você não crê nisso mas aqui você já tem um problema porque a escritura diz que Cristo entregou o seu Espírito pra Deus não foi isso? e depois ele morreu mas se o seu Espírito é o próprio Espírito Santo e você é maldito se você não crê que é coisa diferente então se foi o próprio Espírito que Espírito Santo que saiu do seu filho e foi entregue pra Deus e se o filho é o próprio Deus então pra que que foi entregue o Espírito Santo que saiu dele? foi entregue pra si mesmo porque ele é Deus então no frigirio dos ovos o Espírito Santo continua ali na cruz crucificado não pode sair dali porque como que ele vai entregar o seu Espírito Santo pra Deus se ele é o próprio Deus e ele continua ali crucificado então essa união hipostática não resolve esses problemas essas contradições essas implicações que eles não conseguem entender você tá conseguindo entender isso queridos? então isso é um problema que surgiu e são vários outros problemas que surgem portanto toda a teologia trinitária unicista ela nunca se conforma com as escrituras porque você está agregando algo mais a palavra pra você evitar todos esses problemas e contradições e confusões o que você tem que fazer? simplesmente se limitar a aceitar o que a palavra diz se o Cristo entregou o seu Espírito pra Deus é porque ele tinha o seu Espírito e entregou pra Deus mas se o seu Espírito não é outro no seu próprio Espírito Santo então como é que ele vai sair daquela cruz? como é que ele vai morrer? então Jesus ele teve que fingir que morreu essa que é a verdade porque o Espírito foi entregue pra Deus e ele é o próprio Deus ali pregado na cruz e agora ele teve que fazer de conta que morreu eu já expliquei uma vez o Deus trinitário o Deus unicista é um Deus mentiroso é um Deus farsante é um Deus fingido ele tem que fingir ele tem que fingir que tem alguém que é maior o meu pai é maior do que eu vou para o meu pai mas ele é o próprio pai então ele tem que tem que fazer isso então veja todos aqueles teólogos eles são homens muito inteligentes mas veja que a sua inteligência os traiu porque eles se mostraram cegos por não ver as gritantes contradições que as suas próprias doutrinas criavam com o que as escrituras nos mostram então com isso que nós acabamos de viver aqui meus queridos nós podemos concluir essa é a conclusão que eu tiro que lá na grande tribulação quando esses ministros estiverem aí no grande concílio ecumênico das igrejas os ministros da mensagem dos tabernáculos da mensagem que prega essa doutrina trinitária unicista da união impostática e tantas outras coisas você acha que eles vão ter algum problema com esse pessoal? não os pastores da mensagem Chapecó Rio de Janeiro Goiânia Curitiba todos os pessoal que pregam esse unicismo eles não vão ter nenhum problema lá naquele dia porque eles estão pregando a mesma coisa que eles todos eles estarão de braços dados com o concílio ecumênico não vão ter nenhum problema eles vão ter talvez ser chamados olha como é que vocês pregam aí vocês creem que o Espírito de Cristo era o próprio Espírito Santo? o que os pastores da mensagem vão dizer? sim nós cremos ah que bom ah tem outra coisa vocês creem que foi o próprio Deus que morreu? sim nós cremos que foi Deus mesmo que morreu ah que bom agora vocês creem que o filho é o próprio Deus? sim nós cremos que o filho é o próprio Deus ah mas tem outro detalhe vocês creem vocês pastores da mensagem lembrando aqui no Brasil vocês creem que o filho e Deus são o mesmo ser ou você acha que são seres separados um do outro não o filho e Deus são o mesmo ser nosso profeta William Brana ensinou assim ah ensinou é ah olha mas eu acho que não porque nós também fizemos nossas próprias pesquisas nós fizemos nossas próprias investigações nós vimos que há um sermão aí desse profeta de vocês William Brana chamado se não me engano perguntas e respostas sobre Gênesis nós vimos ali conferimos com o texto também com o áudio ali esse profeta William Brana de vocês ele disse que quando Deus disse se façamos o homem nossa imagem e semelhança para o seu filho ele disse ali que ele estava falando com outro ser e agora mas sabe o que aconteceu seu excelentíssimo papa aquilo foi um erro que o nosso profeta cometeu ele não era profeta naquele tempo ainda mas em 63 ele recebeu a revelação dos seres todos os erros todas as imperfeições teológicas foram corrigidas por Deus ali nele então por 3 anos que foi 63 até 65 ele foi um profeta genuíno ele cometeu esses outros erros mas depois nosso profeta corrigiu ah então ele lembrando corrigiu isso sim sim não ele cria que Jesus e Deus é tudo o mesmo certo não é a mesma pessoa que foi o próprio Deus que morreu que o Espírito dele é o próprio Espírito Santo sim nós criamos tudo isso nosso profeta ensinou isso então você sabe que vai acontecer todos lá vão dizer olha então pastores da mensagem vamos estender aqui a destra e acompanhar isso ó tá aqui o nosso cartão aqui tá aqui nossas credenciais pra você sair comprar e vender você pode andar em qualquer dos nossos estabelecimentos porque eu não vejo nenhum perigo nesse ensino de vocês pro nosso sistema ecumênico é isso que vai acontecer todo esse pessoal aí que está aí pregando esse unicismo que é o mesmo ensino católico todos eles vão beijar a mão do papo vão ter que fazer isso porque não há nenhuma diferença você tá entendendo? porque eles têm que usar até esses livros aqui dos unicistas dos nacionais pra poder explicar o ele lembrando então todos os ministros unicistas da mensagem segue a risca essa cartilha católica do concílio ecumênico de Éfeso das duas naturezas de Deus a natureza humana e divina de Deus mas eu digo mais uma vez isso jamais foi usado por William Banner em nenhum sequer de seus sermões William Banner nunca usou a teologia da união hipostática pra falar que Deus tinha duas naturezas no entanto todos os pregadores da mensagem tem esses termos aí na ponta da sua língua pra poder defender e interpretar a sua doutrina então vamos lá eu disse que Gordon McGee começou seu livro com esse tópico a dupla natureza de Jesus e Jesus é Deus pra ele então ele começa dizendo olha ele começa a citar várias escrituras pra provar a suposta humanidade de Deus então ele começa dizendo ali olha Jesus sentiu fome Mateus 4.2 nessa ordem depois ele diz Jesus sentiu teve sono Mateus 8.24 ele se cansou João 4.6 Jesus chorou João 11.35 sentiu agoniado Lucas 22.44 então depois seguido o autor onicista começa a mencionar os vários sinais e milagres que Jesus realizou pra provar que além de ser um homem com a sua natureza humana Deus ali estava manifestando também a sua natureza divina porque estava fazendo sinais e curas a natureza humana não podia fazer a natureza humana de Deus não poderia fazer mas a sua outra natureza divina essa podia e veja exatamente assim meus irmãos que os ministros da mensagem estão ensinando em seus tabernáculos no entanto o meu irmão Brana nunca disse como eu falei pra você que Deus possuía duas naturezas mas é certo que o filho o filho sim possui duas naturezas visto que Jesus além de ter sido nascido num corpo de homem antes mesmo da criação ele já tinha aquela sua natureza divina por ter recebido de Deus aquela parte de Deus que saiu dele e formou o seu ser que foi a sua substância ali sendo agora pela primeira vez visível o filho tinha você pode dizer que o filho tinha duas naturezas mas Deus Deus não tem duas naturezas Deus só tem uma natureza Mambana concordava com os unicistas de que Deus até possuía três ofícios mas não duas naturezas se o ofício de filho fosse uma natureza distinta da natureza divina de Deus então cada ofício de Deus teria que ser uma natureza também então o Espírito Santo teria que ser uma terceira natureza de Deus o humano nunca ensinou isso então quando Jesus estava na forma de Deus lá antes da criação então ele estava ali sendo co-participante sim da natureza divina do seu pai e quando ele se encarnou quando Deus se encarnou no seu filho lá no Jordão então agora você tem Deus operando através do seu filho então você pode ver também que Deus ele fez uso do corpo do seu filho por pouco mais de três anos que foi o tempo que durou o ministério Mambana falava que aquele menino de 12 anos que conversava com os sábios lá no tempo o pai não habitava nele naquele tempo então não era Deus ali já usando ali a forma humana do seu filho ele usou a forma do seu filho a partir do batismo do Jordão foi assim que ele explicou isso é diferente da teologia trinitária é diferente da teologia unicista então o filho ele participou da natureza divina do seu pai e depois ele permitiu Deus permitiu que o seu filho estivesse aqui para ter a mesma natureza humana que nós temos para que ele pudesse sentir para que ele pudesse passar necessidade para que ele pudesse sofrer tentações como todos nós sofremos então como nós podemos aqui observar embora Gordon Magui tentasse combater o trinitarianismo no seu livro miseravelmente ele acabou defendendo os mesmíssimos ditames da doutrina católica acerca das duas naturas de Deus porque os unicistas hoje falam bastante isso nos seus estudos e parece que eles ignoram que isso não foi uma teologia deles foram os católicos que criaram isso foram os trinitários então mas eu quero analisar com você aqui algumas palavras que Gordon Magui usou no seu livro para poder explicar como que foi essa interação dessas duas naturezas de Deus quero chamar a atenção para você porque ele fala ali algo antibíblico e se um ministro um irmão da mensagem está lendo isso aqui e concorda com aquilo ali então prova que ele não está com a sua mente treinada você tem que ser treinado você tem que ser versado na doutrina de Cristo para você captar essas essas sutilidades é uma coisa muito sutil que Gordon Magui largou ali e que é uma verdadeira doutrina de demônios e eu tenho que mencionar isso aqui porque como os pastores da mensagem estão lendo esse livro é muito provável que eles estão concordando com o que ele diz ali mas ele cometeu um grande erro terrível quando ele disse aqui eu vou ler para você mas como eu disse quem não tem uma mente treinada passa por alto isso aqui mas quando eu li isto eu vi que aqui estava um grande erro vamos lá Deus no instante de sua encarnação tomou para si mesmo a semelhança do homem em sua encarnação ele assumiu a natureza humana você está entendendo assim quando Jesus nasceu o que foi que nasceu? Deus nasceu para a doutrina teologia unicista Jesus é o próprio Deus então Deus ele já existia obviamente eles creem na preexistência de Deus não que o filho tivesse uma preexistência não mas quando Deus veio e se encarnou ele assumiu a natureza humana mas não deixou de ser Deus antes somou ao que ele sempre fora Jeová Deus a qualidade de uma assumida natureza humana veja essas palavras aqui parecem muito bonitas porém elas sutilmente escondem aqui uma heresia demoníaca porque para Gordon Deus sempre foi o grande Deus Jeová mas ao se encarnar Deus então pôde acrescentar algo mais ao seu ser e a sua divindade algo então que até então Deus ainda não possuía mas que agora então ele adquire que foi acrescentar ou adicionar a sua natureza divina agora uma nova natureza que foi a natureza humana entretanto como nós já vimos meus irmãos Deus ele é um ser completo Deus é um ser completo Deus é um ser perfeito o filho recebeu uma outra natureza mas Deus não precisou receber uma outra natureza Deus ele é perfeito Deus é completo o que significa dizer que nada pode ser acrescentado a Deus Deus nunca poderia em tempo algum ser algo diferente do que ele sempre foi Deus não pode em hipótese alguma mudar o seu ser ou sua própria natureza porque Deus simplesmente não muda mas aqui Magui disse foi somado ao que ele já era uma outra qualidade ao assumir uma natureza humana só que este Deus aqui de Gordo Magui não é o Deus da Bíblia porque o que ele está dizendo aqui é que Deus passou por uma mutação por uma mudança e Deus não muda as escrituras dizem isso Tiago 1.17 eles conhecem a escritura toda a boadade todo o perfeito vem do alto e descendo do Pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de avaliação a palavra no grego lá é trop que é derivado de tropos que quer dizer maneira modo forma modo de vida caráter comportamento procedimento tudo não apenas comportamento mas na sua própria essencialidade Deus não pode mudar Deus não pode ter nada somado a ele como disse Magui acrescentado a ele Deus não pode Deus não muda Salmo 102 verso 27 se eu notei correto aqui tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim Deus é sempre o mesmo Malaquias 3.6 porque eu Senhor não mudo Hebreus 13.8 Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje eternamente Deus Deus nunca precisou ter somado a sua divindade a sua natureza divina uma outra natureza mas o filho precisou Deus quis dar isso ao seu filho está vendo a diferença mas como eles pensam que o filho é o próprio Deus então eles tem que defender essa tese diabólica de que Deus teve que passar por uma pequena mudança alguma coisa foi acrescentado somado a ele isso é contra a própria natureza de Deus que é uma natureza imutável e é isso que o Mambu ensinava vários sermões aqui eu não vou ler tudo mas aqui ele diz mensagem amor de 56 Deus não muda ele permanece o mesmo o tempo todo não foi somado uma nova natureza a Deus uma natureza humana não Deus sempre é Deus ele está completo e perfeito um verdadeiro sinal Deus não muda como ele pode mudar e ser Deus ele é infinito a obra-prima de Deus identificada Deus não muda ele é perfeito amém mas entenda não somente os seus planos a sua palavra não muda os seus propósitos não mudam os seus decretos os seus programas não mudam o seu próprio ser não pode mudar sua própria natureza também não pode passar por mudanças por acréscimos ou por variações como disse aqui Magui contudo a partir do momento que dissermos que Deus então obteve uma natureza humana onde ele pudesse sentir fome dor sono cansaço frio calor etc a pergunta que nós fazemos agora é desde quando ele passou a sentir tudo isso se dissermos que foi só a partir do nascimento virginal então você está admitindo realmente que Deus passou por uma alguma alteração em seu ser recebendo algo então que até então ele nunca teve que é o que Gorno aqui está sugerindo e assim nós estaremos indo contra o ensino bíblico de que Deus na sua natureza não muda o que ele é ele sempre foi e ele nunca mudou e nunca vai mudar portanto nada poderia ser acrescentado a Deus como uma guia que sugeriu o que ele é hoje é o que ele sempre foi ontem que ele sempre será por toda a eternidade mas quando se diz que Deus obteve uma nova natureza que até então aquela ocasião ele ainda não possuía isso significa que até então ele não era um Deus completo então dizer que Deus obteve uma nova natureza significa dizer que ele precisou passar por uma mudança em seu ser então portanto nós temos um problema muito sério aqui pois ao dizer que Deus assumiu uma nova natureza que até então ele não possuía nós estamos acrescentando algo a Deus e a sua natureza ao se tornar alguma coisa a mais que até então ele não era você está entendendo essas implicações? os unicistas nunca medem as implicações das suas teologias das suas interpretações mas veja se ao fim de resolver esse problema o unicista resolver dizer assim na verdade Deus não teve somado essa natureza humana lá quando ele precisou nascer de uma mulher não, não ele já tinha essa natureza ele era perfeito ele já tinha isso pior porque o que você está querendo me dizer é que desde a eternidade Deus já tinha fome Deus já tinha sede Deus já tinha agonia Deus sentia dor Deus sentia cãibra Deus tinha frio calor você torna a coisa ainda pior para qualquer lado que você for você torna a coisa ainda pior nada foi somado a Deus no que tem essa nova natureza Deus não tem uma natureza humana Deus só tem uma natureza que é o seu espírito que é a sua natureza divina foi o que o Mambano ensinou não há nenhum sermão volta a dizer eu desafio todos os pastores unicistas na mensagem que estão lendo Gordon McGee e esses outros decretos aí dos concílios católicos não há nenhum sermão do Mambano onde ele diz que Deus teve uma outra natureza acrescentada a dele para que ele pudesse então ser Deus imutável e perfeito se ele é o Deus imutável e perfeito nada precisou ser acrescentado a ele então essa natureza humana não pertence a Deus pertence ao filho que nasceu de uma mulher Deus não nasceu de uma mulher em representação você pode dizer nós já temos explicado isso porque o filho ele tinha a sua natureza divina a sua substância que era de Deus era uma parte de Deus era o Logos que seceu de Deus o filho tinha você podia dizer que Jeová estava na manjedoura Jeová estava chorando na manjedoura em representação mas não foi o próprio Deus que nasceu não foi Deus ali que foi agregado a ele agora uma nova natureza que até então ele não tinha esse o ensino que eu estou mostrando para você que é o ensino nincista de Igor do Magui e dos demais que agora os pastores da mensagem estão lendo e pregando isso aqui nos seus tabernáculos Brana nunca ensinou isso ele não recebeu no nascimento ele nem teve isso antes não o filho precisou receber isso mas Deus não mas como eles insistem em fazer do filho o próprio Deus então eles criam toda essa bagunça com a mensagem de Brana e com as próprias escrituras você está entendendo isso? então quando Deus gerou o seu filho antes da fundação do mundo como já expliquei ele o formou da sua própria substância divina então essa era a natureza que Jesus possuía até então desde o início mas quando o pai o enviou até nós e Deus enviou o seu filho para ser feito seu servo como um homem na forma de um homem então ele obteve uma outra natureza uma natureza humana Jesus sim você pode dizer que o filho tem essas duas naturezas mas Deus não tem Jesus ele precisou se adequar a essa natureza do homem para poder ter os sentimentos que nós temos mas Deus nunca precisou se adequar a isso o humano ensina isso mensagem quem é esse? 59 então se isso for verdade um Deus sobrenatural não pode mudar a sua natureza para se adequar à natureza das pessoas não pode Deus não pode somar a sua natureza divina uma outra natureza Deus não mas o seu filho sim então como eu disse não estaria errado você dizer que Jesus o filho possuía duas naturezas tanto é que ele tem até hoje eu disse eu repito o corpo a alma e o espírito de Jesus continua lá mas glorificado mas isso não se enquadra com Deus e com o seu espírito essa é a sua natureza divina que como eu disse é tão imutável quanto a sua própria palavra eu separei vários sermões aqui do irmão Banda não vou ler todos porque nós vamos estender muito aqui esse estudo mas a mensagem aqui do irmão Banda a voz do sinal de 64 Deus edificará a sua igreja no fundamento de Jesus Cristo e isso é Bíblia fora disso todos os outros terrenos são areias novidiças Deus não muda sua natureza não muda guarde isto aqui sua natureza a natureza de Deus não pode mudar você está prestando atenção nisso aqui? se Deus tivesse duas naturezas uma humana e uma divina como ensinam os unicistas o que o profeta deveria ter dito aqui é suas naturezas não mudam mas não foi isso que o Mabonel disse ele disse sua natureza qual que é ele só tem uma que é a divina Deus e ele não muda Deus não chama o homem para julgamento sem antes adverti-lo ou avisá-lo Deus nunca pode mudar a sua natureza que é este outra vez ele não pode mudar a sua natureza pois ele é Deus Jeová Geré número 1 64 ele não pode mudar a sua natureza veja isso é uma Bona ensinada então Deus assumiu a mesma forma humana do seu filho ao se encarnar nele mas isso não lhe concedeu uma natureza humana como os unicistas estão ensinando nos seus tabernáculos foi o seu filho quem recebeu uma nova natureza além daquela que ele já possuía então dizer que Deus muda a sua natureza como o Magui disse ou agrega ou soma a sua natureza uma nova natureza a ele seria o mesmo que dizer que Deus agregasse algo às suas características que tão pouco também pode ser mudadas não pode o Magui disse isso Cristo identificado mesmo o Deus imutável ele nunca muda suas características provam que ele não muda a si mesmo ele é o Deus imutável suas características mostrariam algo que não seria de Deus se fossem mudadas lá no livro das eras Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente o Deus imutável em sua essência e seus caminhos você está entendendo isso? eu vou tentar explicar não é apenas a questão de palavra de falar de agir de atuar que Deus não muda o Romano disse o que Deus fez uma vez no jeito ele vai ter que sempre fazer do mesmo jeito mas não é apenas a questão de atuar de agir não é só a palavra seus decretos não é assim isso que não muda sua própria essência sua própria natureza não pode mudar é imutável novamente o livro das eras ele não muda Deus é imutável em sua natureza e ele é tão imutável em seus caminhos então veja o que o Romano ensinava era de que Deus até poderia mudar de forma lembra? Deus é imórfico isso sim uma máscara mas não a sua natureza adotando uma nova natureza somando a sua natureza divina agora uma nova natureza humana isso nunca foi o ensino do Romano porque esse é o ensino católico esse é o ensino trinitário esse é o ensino dos unicistas porque eles pensam que o filho é o seu próprio pai porque que o Romano disse eu não creio que o filho é o seu próprio pai os passores de mensagem não conseguem entender e eles distorcem isso aqui mas por que que o Romano disse isso? porque o que eles estavam dizendo era isso eu não concordo com a teologia que faz do filho e o pai o mesmo ser dizer que o filho é o seu próprio pai quer dizer que o pai gerou a si mesmo e essa é a doutrina lá dos 14 do concílio de Éfeso maldito será quem pensar que o pai e o filho são seres distintos se você disser que o filho é um ser separado de Deus você é maldito mas é isso assim era assim que o Romano ensinava que Deus quando disfarçamos o homem Deus estava conversando com outro ser em outra mensagem eu disse Deus é um ser sobrenatural que gerou um outro ser sobrenatural então o máximo que o Romano falava é que Deus mudou a sua forma sua forma de manifestar-se vamos para uma mensagem para entendermos bem isto mensagem do desvelar de Deus que todos conhecem observe ele nunca muda a sua natureza claro que ele não muda nem agrega nada a essa natureza apenas a sua forma então o fato dele ter assumido uma forma humana por três anos foi o tempo que durou o ministério de Jesus não fez adotar uma segunda natureza ao seu ser seu ser é inalterável imutável aí vai citar Hebreus 13 ele disse ele é o mesmo ontem hoje eternamente então ele não mudou a sua natureza quando ele veio porém você vê os trinitários unicistas afirmam que Deus agregou uma outra natureza ao se fazer carne mas não foi assim que o Romano ensinou você está vendo ele não mudou a sua natureza quando ele veio ele é sempre aquele profeta através das eras a mesma coisa palavra 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 ele não pode mudar sua natureza mas ele mudou sua forma está vendo a diferença aqui de William Banner para Magui e os demais unicistas citando aqui Hebreus 13 8 novamente ele é o mesmo ontem hoje eternamente ele apenas mudou a sua máscara como ele esteve em Moisés quando a palavra esteve em Moisés ele era Deus em carne você entende isso? quando Deus o Espírito a natureza divina de Deus se manifestou em uma medida obviamente em Moisés o que você tinha ali? Deus Deus em carne certo? agora Mamana vai se referir a Jesus a mesma coisa quando esteve em Jesus era Deus em carne vamos lá quando Deus esteve manifestado em Moisés será que Moisés se tornou o próprio Deus por causa disso? claro que não Deus estava em Moisés a palavra de Deus estava nele a natureza divina de Deus estava em Moisés seu Espírito porque Deus é o seu Espírito Deus é o Espírito essa é a sua natureza divina então quando mamãe se volta para Jesus é a mesma coisa quando a natureza divina de Deus foi manifestada no Filho isso fez dele Deus? não da mesma forma como não fez de Moisés Deus a diferença única é que em Cristo não foi uma medida do Espírito que esteve ali toda todo Deus esteve ali e somado ao fato de que o próprio Filho também foi gerado da própria natureza divina do Pai amém? então a única coisa que ele fez foi mudar sua máscara não sua palavra não sua natureza ele é o mesmo ontem e hoje para sempre outra mensagem o poderoso Deus desvelado perante nós de 64 e Deus o que ele faz ele apenas ele apenas muda-se para tornar-se para esta geração para dar-se a conhecer a esse povo e é isso que estamos aqui para descobrir ele muda a sua máscara ele muda a sua representação mas ele nunca muda a sua disposição sua estrutura ele não muda a sua natureza ele apenas muda a sua máscara de um para o outro a forma de ofícios dessa forma o Mano explicava o que faz isso para revelar-se mais claramente as pessoas que elas saibam que ele é o que ele é ele nunca mudou a sua natureza ele se transformou para ser um homem mas ele nunca muda a sua natureza Deus não muda sua natureza não muda mais uma vez chama atenção para isso sua natureza não muda ele não disse suas naturezas porque a partir do momento que você adota a teologia católica do concílio de Éfeso de que Deus tem duas naturezas você tem que dizer o tempo todo que Deus tem duas naturezas você tem que dizer isso as naturezas de Deus são imutáveis as naturezas de Deus não mudam mas ele sempre colocava no singular porque Deus só tem uma natureza que é a sua natureza divina Deus simplesmente se move em outra forma a natureza de Deus nunca mudará tem vários sermões aqui que eu dei aqui para você entender então vejo que o Mombana jamais disse que o corpo de Jesus com seus sentimentos e emoções certo era a natureza humana ou o lado humano de Deus sendo ali revelado o mundo como ensino os unicistas o que ele disse é que através do seu filho a natureza de Deus se fez conhecida vamos para outra mensagem o caminho provido por Deus para companheirismo eu gostaria de falar sobre isso alguma noite super sinal ele estendeu sua tenda aqui embaixo para habitar e ser um ser humano para que possamos conhecer a natureza de Deus então Deus se tornou revelado quando Deus se encarnou com o prova mente e plenitude no seu filho para que a sua natureza divina fosse conhecida quando vemos Jesus vemos Deus vemos o que Deus era e a sua e a natureza de Deus é isso não uma outra natureza de Deus sendo manifestada ali Mambana não está se referindo aqui a uma suposta natureza humana de Deus mas que nós estamos vendo a Deus mesmo sendo ali manifestada na sua natureza divina porque Deus agora está manifestando Deus não tem duas naturezas se o Mambana cresce no ensino pagão dos trinitários no ensino das duas naturezas nós temos que ver outra vez o Mambana dizendo as duas naturezas de Deus ele não disse isso ele se manifestou ele mostrou o que Deus era então vamos para outros tópicos aqui desse livro eu disse para você que eu só li quatro páginas pode ser que eu faça uma pequena série se eu sentir necessário achar necessário eu farei fazer uma outra série com mais tópicos do que ele fala e fazer um paralelo com o Mambana como estamos fazendo aqui mas há uma outra coisa aqui eu creio que é mais duas coisas aqui desse livro que eu quero chamar atenção nessas primeiras quatro páginas dele que eu li Gordon McGee ele sugere no seu livro que a maior prova da humanidade de Deus é a escritura de Lucas 2.52 eu vou ler para você da forma como McGee escreveu no seu livro talvez a maior prova de sua humanidade se encontre em Lucas 2.52 e crescia Jesus em sabedoria estatura Jesus crescia em estatura significa que ele estava sujeito às mesmas leis físicas de crescimento e desenvolvimento que nós além disso crescia Jesus em sabedoria ele estava aprendendo adquirindo conhecimento e sabedoria vamos lá é certo que essa escritura aqui diz respeito ao filho nigente de Deus ele cresceu em sabedoria cresceu em estatura mas não está se definindo o próprio Deus em uma natureza humana não é isto e veja a desonestidade desse autor aqui é tão grande que ele citou só parcialmente essa escritura uma parte que era importante ele teve que deixar de fora porque isso já ia comprometer o seu raciocínio mas eu quero ler toda a escritura a parte que ele não quis ler e crescia Jesus em sabedoria estatura e graça diante de Deus e os homens então o que que as escrituras aqui estavam dizendo que Jesus ali estava aprendendo estava sendo instruído ensinado não somente por homens mas também pelo próprio pai Deus ali estava instruindo o filho ainda que o pai não habitasse no seu filho porque o Mambrando disse que ele só habitou lá no Jordão o pai o instruía como é que você sabe de onde que o Mambrando de onde que Jesus tirou aquela sabedoria que ele teve para conversar com aqueles sábios lá no tempo em Jerusalém o pai estava instruindo ele ele estava sendo ele estava crescendo em sabedoria diante de Deus quer dizer isso diante de Deus quer dizer isso que o pai estava lhe instruindo também além dos afazeres do homem além de uma profissão como o de carpinteiro que ele estava aprendendo ali na sua natureza humana ele também estava recebendo do pai o que ele deveria falar o que ele deveria fazer o que ele deveria dizer mas isso aí ia acontecer no que tange a manifestação plena da sua pessoa da sua natureza divina quando ele se encarnou até então o máximo que ele fez foi o que você viu ali naquele registro deu um testemunho da sua palavra da sua fé no seu pai mas ele não pôde fazer nenhum sinal até que o pai se encarnou nele então Jesus não era Deus e uma natureza humana tentando aprender algo como aqui Magui está dizendo é isso que ele está falando aqui mas era o que então aqui? era o filho unigênito aprendendo e adquirindo sabedoria amém? tanto humana como eu disse quanto divina porque o pai também está ali instruindo agora Deus Deus meus irmãos Deus como eu disse ele é perfeito ele é completo ele não precisa ser ter nada acrescido a ele Deus não precisa aprender o filho precisou mas Deus não veja como isso que o Gordon falou é totalmente contrário do que o Mamban ensinou mensagem porquê de 61 você crê que Deus é perfeito você crê que ele é infinito certamente que ele é infinito bem se ele é infinito bem então ele não pode aprender mais nada agora somos finitos então podemos continuar aprendendo como Jesus na carne estava aprendendo enquanto crescia lembra? e pegar isso de volta adicionar algo mais e atirar mas Deus não pode porque ele é perfeito nem na natureza humana Deus não pode aprender não Deus não tem uma natureza humana mensagem Jesus Cristo mesmo hoje e ontem lembre-se quando circunstâncias surgem a maneira como Deus age naquela circunstância ele tem que agir todas as vezes da mesma forma da mesma forma que ele agiu naquela ocasião ou ele agiu errado quando ele agiu então Deus não aprende mais o infinito de Deus você crê nisso? nós ficamos mais inteligentes e as gerações vão continuando e vão ficando mais inteligentes mas Deus não pode Deus é perfeito para começar Deus não tem que aprender nada Deus não tem que se instruir em nada Deus não tem que crescer em nada Deus não tem que ter nada somado a ele ele é perfeito entenda isso sua natureza é imutável entenda este ensino do William Branagh então dizer que Deus aprendeu algo em sua natureza humana é contrário a sua própria deidade e observe que esse livro aqui que os queridos da mensagem estão lendo para explicar sobre a deidade nos tabernáculos é totalmente contrário ao que o próprio Mombrando ensinou você está vendo isso? quero chamar a atenção para outra mensagem do livro das eras do Mombrando veja o que ele vai dizer ali os eternos pensamentos de Deus deixe-me lhe perguntar são eternos os pensamentos de Deus? se você pode ver isto você verá muitas coisas Deus é imutável tanto em essência como em comportamento Deus é imutável em essência ele está repetindo isso aqui o que quer dizer isso? eu já expliquei na sua natureza divina não tem nada que seja agregado como a outra natureza humana não ele é perfeito em sua essência por isso que essa teoria para fazer sentido de ter uma coisa somada só que então ele já estivesse desde o começo desde a eternidade já com essa natureza humana dele mas não ele tinha um atributo de um ofício de filho mas isso não era uma natureza quem obteve isso foi seu filho quando nasceu então Deus é imutável em sua essência como em comportamento já estudamos e provamos isso Deus é infinito em suas habilidades portanto ele como Deus deve ser onisciente se ele é onisciente então ele não está agora aprendendo nem está tomando conselho até consigo mesmo nem está em nenhum tempo acrescentando o seu conhecimento o melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será mas isso não é bíblico não é escriturístico ele é onisciente ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo porque todos os pensamentos ele sempre os teve e sempre terá lembra que o próprio filho chegou a dizer eu não sei quando que eu tenho que voltar a não ser meu pai que está nos céus mas quando o pai revelou eu creio que talvez já tenha revelado isso tornou um novo pensamento para o filho mas Deus não tem um novo pensamento Deus não tem que aprender ou ser agregado nada a ele por conseguinte os pensamentos de Deus são eternos eles são reais amém então por que que esses pastores estão estudando essas literaturas unicistas eu acho que você já tem entendido por que porque uma vez que esses ministros acrescentaram algo mais ao ensino do Mambrana suas fitas se tornaram totalmente insuficientes e obsoletas para você tratar desses assuntos e interpretações que eles acrescentaram a mensagem do Mambrana eles acrescentaram isso então eles tem que recorrer essas literaturas para poder explicar o que o Mambrana nunca quis tocar no assunto porque não tinha nada a ver com essas doutrinas que eles agora estão usando para explicar o Mambrana você vê o dilema que o povo da mensagem nos tabernáculos estão passando então veja com essa teologia aqui da união hipostática dos trinitários que os unicistas adotaram e trazendo isso para a mensagem eles conseguem agora então solucionar um problema que sempre incomodou eles porque volta e meia alguém fazia uma pergunta para eles certo se Jesus é o próprio Deus então para quem que Jesus orava eu sei que algum ministro unicista teve que responder uma pergunta num vídeo curto um irmão me mandou e tive que assistir e qual foi a resposta que esse ministro usou ele teve que fazer uso dessa teologia trinitária da união hipostática ele disse olha quando Jesus orou na verdade era a sua natureza humana conversando com a sua própria natureza divina veja como eles tiram de letra agora isso aqui eles agregando essa doutrina pagã e demoníaca dentro da mensagem é dessa forma que eles explicam porém o que eles não conseguem explicar é porque que Jesus por exemplo quando ele foi orar quando ele orava para o pai muitas vezes ele orava olhando para o céu lembra? João 171 Jesus falou e assim e levantando seus olhos ao céu disse pai a chegada hora porque que ele teve que olhar para os céus se ele se a natureza humana conversando com a sua própria natureza divina ele tem que fechar os olhos e olhar para si mesmo abaixar a cabeça mas não olhar para os céus essa natureza divina está aqui junto com a sua natureza humana você está entendendo? agora veja Deus ele é onipresente Jesus perguntou a quem vocês estão dizendo que eu sou? e Pedro disse eu creio que tu és o filho do Deus Altíssimo e Deus estava ali encarnado no seu filho em plenitude mas mesmo assim Jesus disse bendita é tu Simão filho de Jonas porque não foi carne e sante revelou isso mas meu pai que está no céu Deus ele é onipresente ele ocupa todo espaço diz Mombranda mas ele estava também em plenitude ali no seu filho então é para este Deus que não só é onisciente como disse Mombranda mas onipresente que o filho orava mas ele não orava para si mesmo com a sua outra natureza divina essa explicação que os pastores da mensagem dão mas nunca foi o ensino de Mombranda então a teologia da união hipostática não é o suficiente para você responder a essas várias questões que surgem mas ao analisarmos os arrasoamentos que Gordon McGee usou sobre para explicar assim como que funcionava essa operação das duas naturezas de Deus no corpo de Jesus nós podemos claramente observar que ele entendia que Jesus atuava como se fosse uma espécie de pessoa com dupla personalidade vou ler para você o que Gordon McGee escreveu para poder explicar como que era essa interação dessas duas naturezas de Deus tudo o que temos que fazer quando lemos nossas bíblias é ter em mente este simples pensamento Jesus está agindo como homem ou está agindo como Deus Jesus está falando como homem ou aqui ou está falando como Deus porque ele era Deus e homem nele a divindade e a humanidade estavam fundidas mas não confundidas ele podia falar de dois pontos de vista separados ele pode falar como Deus todo poderoso ele pode falar como humano ele poderia agir como Deus todo poderoso ele poderia agir como humano então para entender o que uma passagem bíblica diz sobre Jesus devemos fazer a pergunta ele está agora tomando o papel e o lugar de Deus ou ele está tomando o papel e o lugar de homem então Magui simplesmente não entendia que Deus habitava no seu filho ele não conseguia aceitar isto ele seguia a cartilha de Éfeso a risca Deus é o seu próprio filho o espírito do filho é o próprio espírito santo foi o próprio Deus ali que nasceu foi o próprio Deus que morreu então ele não entendia que era Deus encarnado no seu filho para poder fazer as obras não aceitava isso ele achava que era Deus o tempo todo ora falando como filho ora falando como se fosse o próprio Deus ele não entendia que era Deus ali se manifestando no filho e falando através do filho e atuando através do filho às vezes era o filho falando e outras vezes era Deus falando Magui não interpretava assim ele achava que era Deus mesmo interpretando dois ofícios ao mesmo tempo de fato Deus estava ali no ofício de filho mas ele usou o seu filho para usar esse ofício e isso é uma coisa que Magui não ensinava então da forma como Magui expõe aqui o que deixa muito bem claro era que o Jesus de Magui é como se fosse uma pessoa com dupla personalidade que é aquela pessoa que uma hora aparece e atua de uma forma e depois atua de outra maneira uma humana chegou até dizer isso olha Jesus parece ser uma pessoa assim mas ele não é você quer ver isso? mensagem senhores queríamos ver a Jesus Cristo parecia ser uma dupla personalidade parecia mas não era ele vai explicar para você ele falava algumas vezes e eles costavam a cabeça e eles não compreendiam ele falava uma coisa uma vez parecia e outra coisa outra hora o que que era? era Jesus falando e depois Cristo falando Jesus era o homem a pessoa homem Cristo era o Deus que estava nele Deus estava no filho falando porque não foi Deus que nasceu foi o seu filho que nasceu e depois Deus entrou e habitou em plenitude para atuar e falar através dele não sou eu que faço as obras meu pai que habita em mim faz as obras mas se o espírito de Cristo é o próprio espírito santo então você tem que dizer que o próprio filho também que fazia as obras você está dizendo? se você está vendo isso então Deus não compartilhará sua glória com ninguém então veja que pela maneira que Jesus se comportava o irmão Banner explica que ele parecia ser uma pessoa com dupla personalidade mas na verdade não era assim uma pessoa com dupla personalidade o que que é isso? uma pessoa que tem um transtorno dissociativo de identidade transtorno de personalidade uma hora ele chega a adotar duas identidades até mais é um transtorno é como se Jesus fosse algo assim e esse é o Jesus de Magui esse é o Jesus dos unicistas mas o Mambanda não ensinava assim você está entendendo? então para Magui para os unicistas Deus é o próprio filho é o mesmo ser é a mesma pessoa e não era assim como o Mambanda ensinava o que o Mambanda ensinava é que naquele corpo do seu filho a pessoa do seu filho Jesus Cristo havia uma outra pessoa ali atuando e falando através da pessoa do seu filho então você tinha ali dois seres você tinha duas pessoas naquele corpo era assim o Mambanda ensinava o Senhor Jesus ressuscitado de 55 eles não podiam entendê-lo ele era um mistério até mesmo para os apóstolos ninguém conseguia entendê-lo porque havia duas pessoas conversando o tempo todo a pessoa Jesus Cristo estava falando e Deus estava falando nele também às vezes era o próprio Cristo às vezes era o Pai que habitava nele Gordon Magui jamais poderia concordar aqui com o William Mambanda nisto e os irmãos e ministros da mensagem que quiserem pregar a doutrina de unicista de Gordon Magui eles têm que desconsiderar isso que o Mambanda disse e como eles não são treinados na doutrina eles correm até o risco de pensar que o Mambanda está pregando trindade aqui não está pregando trindade porque vocês já entenderam os trinitários ensinam três pessoas de Deus mas são tudo o mesmo ser de Deus Mambanda não ensinava que o filho e o pai o filho e Deus são o mesmo ser como os trinitários ensinam ele sabia que eram dois seres distintos eram duas pessoas distintas uma era Deus o outro era o filho do ingênuo de Deus não é uma segunda divindade não é uma segunda pessoa da divindade são recursos são jogo de semântica que esses ministros teólicos tentaram arrumar para tentar explicar porque eles simplesmente não quiseram se render ao que a Bíblia diz certo? então aqui o Mambanda explica eram duas pessoas naquele corpo uma hora Deus estava falando outra hora Deus estava agindo outra hora era o filho agindo e falando era assim o Mambanda ensinava bem diferente do que Gordo Magui estava ensinando então já para nós concluir esse estudo aqui estou na página 12 entrando para a página 13 um total de 16 páginas muita coisa que eu vou deixar de fora só mais um argumento que eu quero apresentar que Gordo Magui expõe no seu livro certo? os trinitários e os unicistas da mensagem eles nunca conseguem medir como eu disse as consequências das suas crenças ao ponto de ver que o que eles afirmam contraria o ensino de Mambanda como estou mostrando aqui para você há uma outra coisa além dessa questão das duas naturezas de Deus que seria bom você entender que quando eles dizem que então Deus tem uma natureza humana o que eles estão falando é que aquele corpo ali aquela natureza humana de Jesus certo? é a própria natureza humana de Deus ou seja que aquele corpo também é de Deus porque é uma outra parte é uma outra parte de Deus aqueles sentimentos desejos tudo é de Deus e não foi isso que Mambanda ensinava na mensagem os dons de Deus sempre encontram seus lugares Mambanda diz ele não poderia ser a deidade e morrer o homem o corpo não era a deidade mas a deidade estava no corpo isso é diferente do que Magui ensinava porque como Magui ensinava que o corpo que a natureza humana de Jesus era o próprio Deus então o que Magui está ensinando o que os unicistas ensinam é que o corpo a natureza humana de Jesus certo? também é deidade a deidade se manifesta em duas naturezas a divina e a humana tudo isso é Deus mas o humano que está dizendo o corpo a natureza humana não é deidade Deus só tem uma natureza que é a natureza divina consegue ver a diferença aqui? então são coisas que Magui colocou estou aqui expondo para você ver a diferença na mensagem pergunta e resposta número 364 o humano diz assim lembre-se nós não somos a palavra mas nós somos a palavra ou seja nós somos a palavra porque ela está em nós agora você entendeu Jesus não era Deus aqui até o unicista poderia concordar se você estivesse se referindo a parte humana sim mas eles dizem que Deus tem uma natureza humana então a natureza humana também é Deus então aqui ele diz Jesus não era Deus mas ele era Deus por que isso? porque Deus a palavra o Espírito Santo habitava nele na mensagem ao nascer do sol 65 o Mambana diz aqui o Espírito o deixou no jardim do Getsemane e ele teve que morrer um homem lembre-se amigos ele não podia fazer isso ele era Deus Deus ungiu aquela carne que era a carne humana então o que Mambana aqui está dizendo? Mambana está dizendo que Deus deixou o seu filho a sós para morrer no Getsemane não foi Deus que morreu o concílio de Éfeso diz que foi o próprio Deus que morreu o que Mambana diz que Deus fez foi ungir aquela carne com seu santo espírito habitando naquela carne mas lá no Getsemane Deus deixou a unção Elohim deixou aquele corpo porque aquele corpo aquela natureza humana que ele ficou não é a deidade então Mambana jamais ensinou que Deus ungiu a sua própria natureza humana mas que ele havia ungido a natureza humana do seu filho ele ungiu o corpo do seu filho mas por outro lado embora ele tivesse estivesse ele sem a unção do pai ele continuava sendo a imagem de Deus o filho tinha ainda a sua natureza divina nele porque ele era co-participante dessa natureza divina amém? então você pode dizer nesses termos que Deus estava ali mas a pessoa de Deus não está mais ali mas o filho que o representou estava é isso meus irmãos eu acho que eu posso concluir por aqui alguma coisa a mais aqui que Magui mencionou creio mas eu acho que eu vou deixar talvez para mencionar uma outra ocasião mas basicamente o que eu tenho para trazer para você é isso esse ensino das duas naturezas de Deus é um ensino trinitário lá no cursinho de Éfeso foi adotado até hoje pelos unicistas você vê nos seus estudos aí nos blogs você vê ele citando essa doutrina mas em momento algum eles mencionam esta verdade flagrante que estou agora expondo para você para a vergonha deles que isso é uma teologia católica eles que combatem tanto o catolicismo e precisam fazer uso da cartilha católica de Éfeso para poder expor a sua doutrina é como uma banda disse em algumas ocasiões os unicistas e os trinitários creem na mesma coisa por isso que eu digo que os unicistas da mensagem que não vão ter problema nas grandes tribulações que ficarem aqui eles vão estar em braços dados com o comunismo que todos eles vão pregar a mesma coisa porque eles creem em essência a mesma coisa eles podem dizer olha vocês estão expondo um pouco diferente mas tudo bem em essência vocês creem como nós eles não vão ter problemas amém mas a nós que não cremos nisso que somos obrigados a crer e falar e confessar do jeito que o Mumbanda falou a nós eles nos chamam de anátomas nos jogam pedras mas nós só temos que ficar com o que a palavra diz esse é o nosso compromisso e se você é noivo de Cristo é com isso que você vai fazer você não vai agregar nada a Deus e nem a sua palavra você vai aceitá-la da maneira como ela é amém eu espero que isso possa ter ajudado vamos falar com o Pai preciso Deus e querido Pai te agradecemos por esse tempo que aqui tivemos para mais uma vez Senhor meditar nisto que teu profeta nos ensinou de que tu usou teu filho para estar conosco assumindo uma máscara uma forma diferente a forma de um homem sem isso ter mudado a tua natureza porque se entendemos mais uma vez hoje que tu és imutável em essência e na tua natureza divina mas tu se fez presente entre nós e tu enviou teu filho até nós para que ele pudesse ser submisso a ti e revelar-se a ti mesmo como um filho obediente para que ele pudesse ser também o nosso exemplo como Paulo disse tomai o exemplo de Jesus Cristo nos ajude Senhor a tomar este exemplo que de tantas coisas que nós ministramos hoje que possamos nos focar nisto assumir esta mesma humildade que o teu filho teve de aceitar a tua palavra como ela é de fazer as coisas do jeito como tu queres que sejam feitas porque o Cristo tinha uma vontade mas ele sacrificou a vontade dele para fazer a tua vontade ele disse que seja feita não a minha vontade mas a tua vontade seja feita que essa atitude de Cristo que foi um modelo para nós que seja um exemplo para que todos nós possamos seguir nos ajude nisso Pai que tu possa ajudar os teus filhos com esse estudo dessa manhã e que isso possa ajudá-los mais e mais a fortalecer os seus pés na doutrina apostólica que nós queremos que o teu profeta mensageiro restaurou para nós não andando em um dos extremos entre trinitário e o inicismo mas andando no caminho do meio como nós sabemos pelo testemunho de William Brana que tu ordenou que ele seguisse e nós estamos aqui tentando seguir este caminho do meio Senhor sem seguir nenhum dos extremos que tu nos ajude ajude os teus filhos que aqui estão para que eles possam ser tuas testemunhas assim pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo amém Senhor graças a Deus amém meus irmãos desculpe se eu passei um pouquinho do tempo amém estou vendo aqui pelos comentários que não houve nenhum problema com o áudio vocês conseguiram me ouvir perfeitamente sim graças a Deus eu vou aqui encerrar aqui a transmissão apenas chamar atenção para que depois vocês tentem baixar esse texto nós vamos aqui fazer uma revisão e logo mais aí nós vamos divulgar também essa parte para você ler estudar e vários outros parágrafos aqui de William Brana escrituras que eu não não quis mencionar não quis comentar para não tornar o texto muito nosso estudo aqui muito longo está bem mas logo assim que possível você vá no vídeo e você vai encontrar na descrição logo ali abaixo um link do texto no blog para você baixar o texto em pdf para você ler e tentaremos também editar o áudio também para você ter mais uma ferramenta de evangelismo eu espero que isso possa agregar mais ao que você já sabia sobre essa questão e que isso apenas ajude a fortalecer mais e mais a tua fé e o que Mombana ensinou Mombana ensinava duas naturezas de Deus não Deus só tem uma natureza que é a sua natureza imutável que é a sua natureza divina mas o filho teve duas naturezas e ele os tem até hoje amém o filho tem duas naturezas Deus não não foi Deus que nasceu e não foi Deus que morreu ele é perfeito em tudo o que ele é amém meus queridos Deus abençoe a todos mais uma vez aqui reforço a oração dos irmãos que sua necessidade aqui os irmãos que escreveram aqui fizeram seu registro estaremos orando pelas famílias que Deus cuide de todos nós que todos vocês tenham um ótimo começo de semana e que Deus nos abençoe até uma outra oportunidade se ele assim nos permitir que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e as doze consolações do Espírito Santo permaneça convosco agora e para sempre amém graças a Deus Deus abençoe meus irmãos Deus abençoe meus irmãos abençoe meus irmãos abençoe meus irmãos